Olha só, borbulha esse gás cloro em solução aquosa diluída de NaOH. Ixi, tem NaOH aquoso e vai lá e borbulha cloro gasoso. Marca alternativa que contém apenas produtos clorados resultantes. Ixi, a gente vê agora mesmo que isso aqui acontece de uma maneira bem interessante. O cloro forma NaCl, NaClO na relação com o hidróxido sódio. Na forma água aqui de bobeira, tem dois aqui. E que é interessante você lembrar aqui nesse caso. O meu amigo cloro, ele tem NOX quanto aqui? Zero. Então, nesse caso, o cloro passa de NOX zero para NOX menos um, no cloreto. De NOX zero para NOX mais um, no hipoclorito. Ou seja, esse cara aqui sofreu diminuição de NOX, que a gente chama de redução, vocabulário oxidativo, né? E aumento de NOX, que a gente chama de oxidação. Ou seja, um cloro perdeu elétron, outro ganhou elétron. Isso aqui é muito comum com cloro em NOX zero, onde ele sofre o que a gente chama de desproporcionamento. Isso aqui é uma, vou colocar assim, é uma auto-oxidução. Também chamada de desproporcionamento. Isso aqui é lindo. Já tabela aqui, prevê exatamente quando um material vai desproporcionar em outros. Isso depende, obviamente, da estabilidade dele, né? Então, nesse caso aí, fica muito fácil matar a minha questão, porque não tem mais nada a ser feito, a não ser marcar a alternativa B. Que é essa daqui, ó. Hipoclorito e cloreto. Beleza? Então, eu formo cloreto de sódio e hipoclorito de sódio. Que é lindo, né? É verdade, né? Que é lindo, 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 né?